Oi, Elivaldo, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Nádia, bom dia, porque hoje é sexta e bom dia para você que nos acompanha. Então é ótimo o dia, porque hoje é sexta, não é, né? Bom dia, Elivaldo. Hoje até amanheceu nublado, caíram algumas gotinhas de chuva ontem à noite para dar uma iludida. Mas foi suficiente para dar uma amenizada, né, Nádia? Foi suficiente para dar uma iludida, né, Nádia? Amenizar mesmo... Seja mais otimista, né, amiga? É, Elivaldo Barbosa, ontem o presidente Bolsonaro foi até um hospital militar, onde, na verdade, é um hotel, né, militar, onde se recupera o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que está com a Covid-19. Aí gravou lá um vídeo com o ministro, desfazendo qualquer tipo de mal-entendido, segundo o presidente, dando apoio, brincando com o Pazuello. Isso depois da polêmica do anúncio do Ministério da Saúde de que iria comprar as doses da vacina chinesa Coronavac e depois desmentido pelo presidente Bolsonaro, que não iria comprar as doses da vacina chinesa. Tudo isso envolvendo essa disputa ideológica e política entre Bolsonaro e João Doria, governador de São Paulo. Mas vamos ver aí como foi esse encontro, Elivaldo, com o ministro Eduardo Pazuello. Jair Bolsonaro visitou o ministro da Saúde no hotel de trânsito de oficiais do Exército em Brasília. Eduardo Pazuello está em isolamento desde terça-feira, quando teve sintomas da Covid-19. O ministério informou que o teste PCR de Pazuello deu positivo, mas que o general está bem. O presidente transmitiu a conversa pela internet. Sem citar o cancelamento da compra das vacinas chinesas, que chegou a ser anunciada pelo Ministério da Saúde, Bolsonaro disse esperar que Pazuello volte ao trabalho na semana que vem. Semana que vem, talvez, com toda certeza, tu volta para o patente aí. Pois é, estão dizendo que não, né? Falaram até que eu estava brigado aqui. Olha, o meio militar é comum acontecer isso aqui. Pazuello ironizou as especulações sobre a saída dele do cargo. Senhores, é simples assim, um anda e o outro obedece. Mas a gente tem um carinho, entendeu? Olha, foi um dos melhores ministros da saúde que tivemos. Falei isso para a imprensa e pode ter certeza, né? O trabalho dele está sendo excepcional. Mais cedo, em conversa com apoiadores, Bolsonaro voltou a defender que a vacina contra o novo coronavírus não seja obrigatória. Ontem a OMS se manifestou contra a obrigatoriedade da vacina. Então, dessa vez, eu acho que estão se informando corretamente. Talvez me ouvindo até, né? Quem sabe, né? O OMS estava ouvindo o presidente. Vamos aguardar os fatos. Nádia, o certo é que esse episódio aí, envolvendo o ministro Eduardo Pazuello, acabou causando também alguns desconfortos registrados ontem em Brasília em relação à área militar do governo, o exército estaria aí, de certa forma, com o pé atrás em relação à postura que o presidente teria tomou em relação ao ministro quando desqualificou a decisão de comprar as vacinas lá do Coronavac para imunização aqui no Brasil do novo coronavírus, prevenção do coronavírus. Bom, mas aí o ministro tirou de letra a situação, né? Ele saiu até politicamente desse episódio afirmando uma realidade, né? Quem manda é o presidente. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Se você quiser ficar no governo, tem que ficar dessa forma. O presidente é quem manda. Para tomar qualquer decisão, tem que ouvir primeiro o presidente, se não, cai nessa situação que o ministro acabou até sendo contaminado pelo novo coronavírus. Mas a vida que segue. Mas não é general, o outro é capitão, mas não é presidente ou até ministro, então? O governo não é exército, né? Não é exército. Não é exército, é diferente. Lá não vale essa hierarquia do exército, não vale. Quem vale é a hierarquia política que manda o presidente. Que o Butantan reagiu, todas as embalagens da Coronavac que tinham o selo do SUS, do Ministério da Saúde, agora estão sendo substituídas. Ao invés de aparecer o nome SUS, vai aparecer o nome Butantan. Não vai ter mais nome de SUS em nenhum dos rótulos da vacina Coronavac. Agora, o que o governo de São Paulo e o Butantan querem é que a Anvisa libere os insumos que estão retidos sob análise da Anvisa para a fabricação da vacina. Meu Deus. Sabe o que eu quero, Nádia? Essa vacina seja disponibilizada para que a gente possa lá. Se precisar de alguém para tomar, inaugurar, está aqui, eu estou na fila também, estou disponível. Eu deixo você aí primeiro, mas eu estou na fila também. Prioridade, né? Não, é, Valda, porque eu prefiro que você fique saudável por causa do Samuel, que você convive lá com o seu Samuelzinho. Está lá assistindo, né? Está assistindo e escuta a voz da Tia Nádia. Olha aí, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, presidente, e o novo ministro da Corte, o piauiense, Cássio Nunes Marques, definiram que a posse do novo ministro vai ser realizada no dia 5 de novembro, às 4 horas da tarde, após a posse de Fux ter sido presencial. E logo na sequência, houve uma série de registros, ao menos 8 autoridades presentes, diagnosticaram a Covid-19, a solenidade do novo ministro, Cássio Nunes Marques, vai ser virtual. O magistrado foi aprovado para uma vaga no Supremo na última quarta-feira e nomeado para o cargo pelo presidente Bolsonaro. O Senado aprovou o nome escolhido pelo chefe do Executivo com 57 votos favoráveis e 10 contrários. O ministro Cássio Nunes Marques já teve ontem a primeira reunião com o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, e nós temos aí também o print da publicação no Diário Oficial da União, da nomeação já assinada ontem pelo presidente Bolsonaro e publicada de Cássio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal, Alivaldo. E a posse será na primeira semana de novembro, o dia já está até marcado, dia 5 de novembro. É, dia 5 de novembro, às 16 horas, a posse virtual.